Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. A opção completa com benefícios, link na descrição. E aí seus baldes, beleza? Esse é o responde aí dentro do Tri Mega, quando eu respondo o inscrito quando é necessário. E nesse vídeo eu irei responder o Vanice Santos. Ele diz o seguinte, faz de Ares com Sagitário, abraços. Ele quis dizer para eu fazer a combinação de Ares com Sagitário. E é o que a gente vai ver aqui agora nesse vídeo. São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Então se você não é inscrito, inscreva-se para não perderem um tipo de vídeo como esse. Deixe o like para fortalecer. E sem mais enrolação, vamos lá. Tri Mega 3 na sequência. Ares, de 21 de março a 20 de abril. Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro. Ares, combina com Sagitário. Essa combinação é das boas. E essa dupla tem tudo para ser feliz. Dois signos de fogo são vibrantes, animados, agitados, aventureiros. E cheios de vontade de aproveitar o melhor da vida. A relação dificilmente cairá no tédio. Estar ao lado dessa dupla motivará qualquer pessoa. No amor, os dois têm muita energia, são determinados e podem ter objetivos em comum, o que ajuda a unir um casal. Gostam de se divertir, são animados e podem curtir viajar juntos. Porém, ambos têm uma profunda necessidade de liberdade e independência. Por isso, manter uma relação séria e, por longo tempo, pode ser um desafio. Será preciso muita criatividade para manter o interesse mútuo. Lembrando que não existe lugar para posse e ciúmes e ter muita segurança e confiança. Na amizade, tanto Ares quanto Sagitário são idealistas, podendo ter interesses e causas em comum. Com força e determinação, tornam-se imbatíveis e mudam qualquer circunstância ao redor. Essa amizade tem muito potencial. A dupla tem muitas histórias para contar e pode aprontar muitos juntos. Na escala de porcentagem de 0 a 100, Ares combina a 80% com Sagitário. Então é isso, seus baldes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado pelo seu comentário, Vonice Santos. E qualquer coisa, estou sempre à disposição. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!